A imagem de cada igreja vocês poderão encontrar no CD, que acompanha o material básico desse projeto. Essas igrejas aqui, elas foram confeccionadas em MDF. A base também dela é em MDF. A parte de cima, no caso, é um adesivo que foi colado aqui. Mas você pode simplesmente utilizar a imagem do CD, imprimi-la e colar também em uma base ou de EVA ou também como essa daqui em MDF. A segunda parte, então, dessa aula, vem a dinâmica. Na parte da dinâmica, você vai utilizar a mesma estrutura que está aqui à frente, só com detalhe. Você vai virar as suas igrejas do lado contrário, no caso as minhas aqui, como tem esse suporte, é bem fácil de virar. Você continua com seus objetos à frente, somente deixa elas no lado contrário. E isso é para que nós possamos ter a nossa dinâmica, que você já vai entender agora. Nós vamos usar os objetos para que os alunos continuem identificando qual a característica religiosa de cada uma dessas igrejas. A dinâmica é exatamente isso. Nós vamos entregar para cada grupo um kit de igrejas. E essas igrejas, agora, cada grupo terá que colocá-las em ordem, conforme essas estão aqui na frente. E também vão ter que colocar dentro de cada uma, que está aqui, esse é o kit. Eu tenho aqui o kit de sete igrejas. Essas igrejinhas são feitas de papel criativo, colorido. Cada igrejinha tem o seu nome, então eles vão ter que colocá-las em ordem. E também, identificar cada igreja com a sua identificação religiosa. Aqui nós temos cartões. Esses cartões estão com as características religiosas. Então, ele vai ter que identificar de cada cartão qual igreja pertence. Essa é a dinâmica da aula dois. O grupo que terminar em primeiro, que for mais rápido, estiver correta, a sequência, bem como as características também, você deve dar um prêmio, um incentivo para a equipe que conseguir. Como vocês podem ver, eu tenho aqui de uma forma mais próxima para vocês, essas igrejinhas para a dinâmica. Eu vou pegar apenas uma aqui, para que vocês possam ver. Ela tem aqui, o papel foi plastificado. E aqui nós fizemos um corte, que facilita na hora de encaixar a ficha. Aqui está a ficha, que vai ser encaixada aqui. Então, dessa forma que o aluno deverá fazer, identificar a característica religiosa com a igreja. E a igreja, todas elas deverão estar em sequência. Então, você deve observar bem isso, se a igreja, todas elas estão em sequência e se as características estão corretas. Todo esse material também você encontra no CD, para poder confeccionar esse material para as dinâmicas. As fichas e o formato da igreja, que você pode utilizar essa, como também a imagem da igreja maior que você viu aqui. E por isso que a gente pede, nesse momento, que você vire as igrejinhas, para que eles não possam dar uma olhadinha e colar aqui a sequência das igrejas. Eles se divertem bastante e aproveitam bem essa dinâmica. E aí E aí